Pesce, salva-te em mim, eu posso dizer, amigas, 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 amigas. Sentido na vida, minha alma encontrou, tua mão poderosa que me levantou, agora eu posso declarar. Repare isso, hoje livre eu sou, hoje livre eu sou, em sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe, quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre eu sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem devolvações, nem dor podem nos separar, que jamais irão ver o que o amor selou. Hoje livre eu sou, hoje livre eu sou, hoje livre eu sou. Obrigado, Senhor. Glória!